o nome dele, Isaac, amém, só não pode tombar a câmera Isaac abraçou a bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 12 eu prometo não demorar, aliás não posso demorar né, nem posso demorar enquanto você está abrindo a sua bíblia, eu também abrindo a minha irmãos, eu quero orientá-los, por favor, logo mais, nós não podemos atrasar nós temos que começar às 19h30 e os batismos, obrigado Mônica a realização dos batismos é sempre no início do culto as irmãs que vão se batizar, elas estarão aqui cedo, estarão aqui bem cedo e antes das sete horas, mas nós temos o compromisso de estarmos aqui às 19h30 e hoje à noite a gente precisa colocar no coração que é uma festa é um dia especial, é um dia especial a gente não se preocupa com relógio no sentido de terminar, mas vamos precisar sermos zelosos com o horário para começar amém? vamos ter além dos batismos, carta de transferência e aclamação eu quero pedir desculpa aos irmãos que vieram hoje pela manhã por causa da aclamação nós resolvemos, desculpa não dar essa informação eu quero pedir perdão a você que veio aqui hoje pela manhã porque a gente resolveu fazer à noite isso porque assim, uma pessoa que vai ser aclamada convidou a família dela toda para vir e a família, ah, pode ser à noite? aí, pessoa não crente, pessoas afastadas e assim, a gente vai fazer isso com muito carinho vamos fazer à noite as cartas de transferência, as aclamações os batismos então vem com o seu coração preparado para que Deus possa se fazer presente aqui Ele se fará presente e será uma noite muito, mas muito especial amém, gente? amém, gente? vocês não aprenderam que tem que... você aprendeu isso, né? é Jesus eu vou te dar o texto, hein? eu quero falar de graça da graça de Deus tanto agora pela manhã quanto à noite agora pela manhã eu quero falar sobre a didática da graça no processo de fortalecimento das nossas fraquezas isso que eu quero falar hoje pela manhã rapidamente em pouco tempo a didática ou o ensino da graça no processo de fortalecimento das nossas fraquezas e à noite eu vou falar vamos pregar sobre o tema quando a graça encontra com a fé a noite vai ser esse o sermão quando a graça encontra com a fé hoje pela manhã quero falar a você em nome de Jesus sobre a didática da graça no processo de fortalecimento das nossas fraquezas segunda carta do apóstolo Paulo capítulo 12 versículos de 1 a 11 nem vi quem trouxe água acho que foi Mônica não foi? agradecer ela agradecer a Mônica está bem em verdade que não convém gloriar-me mas passei a visões e revelações do Senhor conheço um homem Cristo que há 14 anos se no corpo se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado até o terceiro céu e sei que tal homem se no corpo se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é listo falar de um assim me gloriarei eu mas de mim mesmo não me gloriarei se não nas minhas fraquezas porque se quiser gloriar-me não serei inécio porque direi a verdade mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve para que não me insuberbesse ou exaltasse pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca da qual três vezes orei ao senhor para que desviasse de mim e disse-me o senhor jesus a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor por amor de cristo porque quando estou fraco então sou forte fui nessa em gloriar-me vós me constrangestes porque eu devia ser louvado por vós visto que em nada fui interior inferior aos mais excelentes apóstolos ainda que nada sou por favor senhor o tempo é pouco para ouvir o senhor sempre é pouco para ouvir a tua voz mas por pouco tempo mediante a palavra do senhor que acabamos de ler por favor nos fale por ela no nome de jesus amém e amém meus amados irmãos o crente que não tem a sensibilidade de entender ou de sentir que entender ninguém vai entender nunca graça o crente que não tem a sensibilidade de sentir a graça de deus desculpa falar bem francamente é porque não foi alcançado pela graça da salvação de deus em jesus nós na nossa vida de cristãos sentir a graça de deus é como sentir o vento tocar no nosso rosto ninguém vê o vento a gente falou isso com as meninas quem é que vê o vento ninguém vê o vento mas quando você está numa praia ou numa montanha numa praia você está de frente para o mar e aquele vento bate assim no seu rosto aquele vento refrescante você não está vendo mas você está sentindo e claro que você reage quando o vento toca em seu rosto num dia de um sol escaldante quente assim a graça você não vê a graça você não toca na graça mas ela te toca você não pode dar forma a graça mas a graça te forma você não pode desenhar a graça de deus você não pode dar contornos a graça de deus mas a graça de deus ela te molda para que você se pareça com cristo tão crente que não sente a graça de deus é porque talvez não foi alcançado pela graça salvadora de jesus cristo porque uma vez que você foi alcançado pela graça efésios 2 8 pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de deus não vem das obras para que ninguém se gorie o que que não vem de vós a graça ela não vem do homem ela vem de deus então a graça não é não foi apenas um momento para você ser salvo talvez esse seja um dos maiores equívocos que nós temos achar que a salvação foi o principal ato da nossa vida e foi mesmo no sentido no sentido de ser somente aquele momento e acabou não como eu sempre repito aqui a frase do pastor Calito Paz a salvação é apenas o começo então a graça ela te alcançou no dia que você foi salvo e não houve um ponto não teve um ponto a graça ela continua a graça ela percorre a graça segurou na nossa mão Tito diz capítulo 2 de Tito permita-me não lembrar o versículo apóstolo Paulo diz que a graça se há manifestado palavra masculina manifestado por que que a graça se há manifestado porque a graça é o próprio Cristo que se manifestou amém depois você procura depois você me informa Tito capítulo 2 e a graça se há manifestado porque a graça é o próprio Cristo manifestado o apóstolo Paulo talvez seja talvez é o homem que mais entendeu a mente de Cristo mais compreendeu a mente de Cristo se você ler o versículo 11 estou começando pelo versículo 11 Paulo está aqui dizendo aos irmãos de Corinto sobre o seu apostolado essa carta ela tem o propósito de Paulo defendesse o apostolado essa carta ela tem como pano de fundo Paulo mostrar que ainda que ele não se considerava apóstolo Jesus o fez apóstolo e se você ler essa carta com calma você vai ver que o apóstolo Paulo se preocupa em não mostrar que ele é apóstolo pelos feitos e sim pelo caráter interessante meus irmãos que Paulo não precisava provar nada nem para os irmãos em Corinto tanto em Filipos tanto em Pessalônica tanto em Gálatas não precisava provar nada para ninguém mas como alguém estava indo contra o seu apostolado ele faz questão de escrever essa carta se nós estudarmos as cartas de Paulo são 13 cartas tantas exortativas tantas corretivas tanto as pastorais quanto a pessoal você vai ver que são palavras de quem realmente esteve presente com Jesus presente mesmo porque nós sabemos que os apóstolos eram apóstolos porque eles tiveram presentes com Jesus assim Paulo não se considerava apóstolo porque ele achava assim eu não acompanhei Jesus eu não fui assim andei com Jesus igual Pedro igual João igual Tiago igual Tomé Filipe Bartolomeu Judas Iscariotes outros Judas eu não andei com Jesus mas interessante que Jesus fez questão de andar com Paulo Paulo não se achava apóstolo porque na cabeça dele ele não viu Jesus igual aos outros mas Jesus fez questão de aparecer pessoalmente a ele no caminho de Damasco e outra se você ler com calma as cartas você vai perceber que as palavras de alguém que Jesus fez questão de dizer assim para ele você não andou comigo mas eu faço questão de andar com você você não me viu mas eu faço questão de ficar perto de você as palavras contidas nas cartas irmãos elas são oriundas das viagens missionárias estou terminando a introdução e vou ser bem breve nas colocações as cartas que Paulo escreveu elas são oriundas de duas fontes isso aqui é lindo lindo todas as treze cartas que o apóstolo Paulo escreveu elas são oriundas de duas fontes o próprio Cristo que falou pessoalmente com ele isso está lá em 1 Coríntios 11 o que eu vos ensinei é o que recebi do Senhor e as palavras que estão contidas nas cartas do apóstolo Paulo elas são oriundas das viagens missionárias ou seja as palavras que aqui se coloca como cartas pastorais revelação divina tem como fonte experiência ouça isso experiência pessoal com Jesus e experiência fazendo a obra de Jesus seu silêncio me diz que você não entendeu vou repetir as cartas que o apóstolo Paulo escreveu elas são oriundas elas são da experiência pessoal com Jesus e das experiências de fazer a obra de Jesus eu vou repetir que alguns três entenderam os outros não entenderam eu vou repetir as cartas que o apóstolo Paulo escreveu elas vem da experiência com Jesus pessoal com ele e da experiência fazendo a obra de Jesus amém gente isso quer dizer irmão que você não vai escrever uma carta você não vai escrever um livro esse livro vai ser colocado na bíblia você não vai escrever porque a palavra está revelada e fechada mas a sua experiência pessoal com Jesus e as suas experiências fazendo a obra de Jesus se torna uma carta viva para o mundo porque nós somos cartas vivas quando você tem experiência pessoal com Jesus quando Jesus te visita quando você pede a presença dele quando ele está perto de você quando você está fazendo a obra dele e por fazer a obra dele você ganha experiência meu irmão você se torna uma carta viva para esse mundo agora qual o segredo graça porque se não é a graça Deus não nos visita não nos visitaria pela salvação e não nos visita se ele te visita no seu quarto quando você fala com ele é porque é graça você não merece eu também não mereço mas ele te visita se você faz a obra dele e ele te usa e as pessoas são abençoadas são transformadas são modificadas são tocadas é porque tem graça de Deus na sua vida o que essa graça nos ensina de maneira rápida eu quero dividir com você primeiro a graça nos ensina que as fraquezas fazem parte de nossas experiências com Deus fraquezas fazem parte de nossas experiências com Deus versículo de 1 a 5 não vou ler mesmo tendo passado pela experiência uma experiência tamanha que na Bíblia nós só podemos ver Moisés Ezequiel e Daniel a experiência que Paulo está relatando aqui se compara a de Moisés a de Daniel e de Ezequiel eu relato bíblico ninguém tem experiência como essa de ser arrebatado ao terceiro céu de ouvir palavras inefáveis mas interessante que Paulo não tira de sua vida a experiência com as fraquezas ele coloca assim minhas fraquezas porque que Paulo fala de experiência sobrenatural e coloca junto minhas fraquezas é simples ele está escrevendo uma carta para muita gente que tinha cultura grega na mente e o grego acreditava que existiam vários deuses os semi-deuses se as nossas experiências com o eterno fossem sempre transcendentais ou sobrenaturais seríamos como semi-deuses ou os anjos mas não somos somos barro somos fracos faz parte da nossa existência melhor faz parte da nossa caminhada temos momento de transcendência com Deus e cada um tem a sua mas isso não nos isenta de vivermos as nossas fraquezas você está entendendo? a graça nos ensina isso você pode levantar do seu quarto com aquela experiência que você tem com Deus todo dia ou com aquela que você está buscando e vem mas você abre a porta do seu quarto e você vai perceber que tem uma fraqueza dentro de você e você vai precisar lutar para que aquilo que você acabou de viver com Deus não seja tirado faz parte da nossa vida e Paulo dizendo assim eu fui arrebatado até o terceiro céu mas eu sou ser humano fraco e sabe onde entra a graça nisso e eu fecho esse ponto a mesma graça que nos permite ter experiências poderosas sobrenaturais com Deus é a mesma graça que nos fortalece na hora da fraqueza amém? o que a graça nos ensina? a graça nos ensina que ela não nos isenta de passarmos pelas dificuldades da vida vou repetir a graça não nos isenta de passarmos pelas dificuldades da vida eu vou citar três aqui que o apóstolo Paulo viveu uma no contexto geral e duas exclusivamente nesse texto que nós acabamos de ler a graça não isentou Paulo das decepções com as pessoas essa carta tem como um pano de fundo pessoas que eram contra o seu apostolado pessoas que ele evangelizou pessoas de perto que ele conhecia então a graça não vai nos isentar das decepções com as pessoas você vai buscar isso? não você vai querer isso? não mas em algum momento da sua vida você vai ficar decepcionado com alguém e vou te falar as decepções com as pessoas não são com aquelas que nós não conhecemos porque não tem como você ficar decepcionado profundamente com quem você não conhece é com quem você conhece com quem você caminha junto com quem você está perto com quem às vezes você come junto fazer o que? perdoar perdoar reconciliar tratar caminhar mais uma milha é o que a Bíblia ensina não tem outro remédio não tem outro ensinamento a graça não nos isenta da dor na carne o texto diz que Paulo recebeu um espinho onde? carne e carne aqui não é natureza pecaminosa não carne aqui é o corpo mesmo físico eu agora sou super crente e eu não vou ficar doente eu vou ficar doente vou ficar doente vou ficar doente então a graça não nos isenta da dor na carne e para ser mais preciso a dor na alma também a graça não nos isenta das investidas do diabo o texto diz que um mensageiro de satanás foi enviado para esbofeteá-lo versículo 7 então agora sou crente sou super crente e o diabo não vai me atacar é aí que ele vai te atacar mais ainda não, eu agora vou orar vou orar jejuar orar, jejuar e o diabo não vai me atacar é aí que ele vai te atacar mais ainda eu vou me comprometer em trabalhar para Jesus eu vou me comprometer para ganhar uma alma para discipular alguém e o diabo não vai me atacar é aí que ele vai te atacar mais ainda Então preste atenção A graça não te isenta disso Mas a graça Te fortalece A graça te cura A graça te fortalece A graça te cura A graça te fortalece e a graça te cura Ela não te isenta Mas ela te fortalece, ela te cura Ela te fortalece, ela te cura Terceiro lugar A graça nos ensina Que através de nossas fraquezas O poder de Jesus é manifestado Você pode ler o versículo 9 comigo, por favor? Versículo 9 E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Somente a parte A Porque assim, Paulo vai orar, né? Ele ora três vezes Porque é natural de todo mundo Querer Que o problema sai Que a dor Seja aliviada Todo mundo quer isso Todo mundo Isso é natural De todos nós Nós queremos Que a dor Seja aliviada Que a tristeza Vá embora Que a decepção Não machuque mais a alma E como crente O que a gente vai fazer? Orar O caso do apóstolo Paulo Talvez seja o caso da sua vida Em algum momento Se não foi agora Em algum momento Pode ser É que Jesus Não vai responder assim Tudo bem Eu vou tirar a dor Tudo bem Eu vou te aliviar Nesse caso aqui Do apóstolo Paulo E talvez seja o seu caso Em algum momento da sua vida Jesus dá duas respostas Duas respostas A primeira resposta É do intervalo Da primeira para a segunda oração Da segunda para a terceira oração Sabe que resposta é essa? Silêncio Não tem resposta Porque se orou três vezes Porque a resposta Não veio da primeira para a segunda Concorda comigo? Então Jesus responde Paulo Pelo seu Silêncio E talvez seja aí Irmãos O melhor momento Para a gente entender A didática da graça No silêncio do Senhor Eu não sei Se você já passou Por essa experiência E vou te falar Eu estou profetizando isso Para você Pastor Sim A gente precisa aprender Com a graça de Deus Com os silêncios De Deus Só que Jesus Responde de outra maneira Paulo Se a primeira Resposta é Shhh A segunda Resposta Essa Se fosse Para um crente Relaxado Se fosse Para um crente Omisso Se fosse Para um crente Que não tem vida No altar Se fosse Para um crente Que não tem devoção Seria uma resposta Decepcionante Se fosse Para um crente Mimimi Criancinha Espiritual A resposta seria Decepcionante Porque Jesus Vai responder assim A minha graça Te basta Ou seja Você nesse momento Em que está sendo Vilipendiado Em que você está sendo Desonrado Pelos líderes da igreja Que o diabo Está te esbofeteando Tem um espinho na carne Minha resposta Para você é Minha graça Te basta Então é aí Que a gente aprende Que através Das nossas fraquezas Se aperfeiçoa O poder De Jesus Porque ele completa Minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Onde? No seu Talento Na sua capacidade Nos seus recursos Não Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Na minha fraqueza Na sua fraqueza Meu irmão É aí que o poder De Jesus Se manifesta Então quando Deus Responde Para você Ou a você Em forma de silêncio Ou dizendo para você Minha graça Te basta É porque ele quer Aperfeiçoar O poder dele Na sua fraqueza Louvado seja ele Por isso Para eu terminar Eu vou pedir A Rita Para trancar a porta Para os membros da igreja Não sair Está com a chave Rita Eu estou com a minha Aqui Estou brincando Não vou trancar Ninguém não A graça Não me permite Trancar você Não Esse é o ponto Não O ponto é outro A graça nos ensina Que vale a pena Suportar as fraquezas Por amor a Cristo A graça nos ensina Que vale a pena Suportar as fraquezas Por amor a Cristo Versículo 10 Pelo que sinto Prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque Quando estou fraco Estou forte Você sabe O que é Passar por luta Irmão Sei que sabe Você sabe O que é Passar por injúria Eu sei que você sabe Você sabe O que é Passar a necessidade Eu sei que você sabe Você sabe O que é Passar por perseguição Eu sei que você sabe Agora Não aqui Mas em casa Volte a página No capítulo 11 Faz aí Um exercício Devocional Didático Ou didático Devocional E veja A relação De quantos Sofrimentos Perseguições E injúrias O apóstolo Paulo Padeceu Por causa do evangelho Por causa de Jesus Posso ler um só Versículo 27 Em trabalho de fadigas Em vigílias Muitas vezes Em fome e sede Em jejum Muitas vezes Em frio E nudez Sabe o que Paulo está nos ensinando Nesta manhã Mediante a graça É de que vale a pena Pagar o preço Por amor a Jesus Porque na perspectiva De Jesus Ele diz exatamente isso Valeu a pena Pagar o meu preço Por amor a você Vou repetir O que Paulo está nos ensinando Através da graça É vale a pena Passar por perseguições Por injúrias Por necessidades Por amor a Cristo Por quê? Porque Jesus Todo dia está dizendo Valeu a pena Todo o meu sofrimento Na cruz por você Ainda que seja Uma troca Infinitamente Distante No sentido De sofrimento De entrega Infinitamente Você não acha justo Você sofrer por Jesus Já que ele sofreu por você Você não acha justo Você sentir prazer E quando Jesus Quando Paulo fala Sentir prazer Não é quando Está no sofrimento É quando Passa pelo sofrimento E viu que valeu a pena Pagar o preço Você não acha justo Você Ter um pouquinho De amor Por Jesus E pagar o preço Por ele E pelo corpo dele Que é a igreja Que é a igreja Haja visto Haja visto Que ele Pagou o preço Por você E pela igreja Dele Que é a você Como que eu consigo Isso Pastor Jesus é filho De Deus Faz parte Do plano eterno Vira o mundo Morrer por mim Como que eu faço Isso Qual o segredo Pra eu conseguir Pagar o preço Por Jesus E pela igreja De Jesus Qual o segredo Graça A mesma graça Que levou Jesus Pra cruz Por sofrer por você Amando você É a mesma graça Que vai te sustentar Pagando o preço Por ele E pela igreja dele Eu posso ouvir Um amém por isso Gente Que a graça De Jesus Esteja sobre a sua vida Fique em pé Vamos orar Coloca a mão No seu coração Senhor Em nome de Jesus Eu ministro No poder Do nome De Jesus Cristo Na autoridade Que o Senhor Me confiou Eu ministro Sobre a vida Dos meus irmãos Nesta manhã A tua graça Graça Que faz viver Experiência Contigo Graça Que nos faz Suportar As dificuldades Graça Que nos faz Exaltar O nome De Jesus Cristo Eu ministro Sobre a vida Dos meus irmãos Mediante Mediante a fé De cada um Neste momento A crença A fé No que a palavra Do Senhor Está dizendo Que a tua graça Nos basta Ela Aperfeiçoa O poder Do Senhor Em nós Mediante a fé Dos meus irmãos E a palavra Que eles estão Crendo Na palavra Do Senhor Eu ministro Sobre eles A tua graça Nesta manhã Nesta manhã No nome De Jesus Amém E amém Glória a Deus Deus te abençoe